Olá pessoal, aqui é a Ketlyn Carvalho do Radiestesia Terapêutica e hoje eu tenho um presente super legal pra te dar. Hoje eu vou te ensinar a medir a sua frequência vibracional. Quem já tá aí no caminho da cocriação, quem já estuda física quântica, sabe o quanto é mágico esse presente. Eu levei um bom tempo pra aprender. Eu quando descobri que era possível medir a frequência vibracional, pesquisei em todos os lugares na internet não encontrei ninguém que pudesse me explicar como fazer isso. E eu acabei pagando um curso super caro, mais de 500 reais só pra aprender a fazer a medição. E hoje eu vou te dar esse presente aqui de graça porque eu entendi que medir a frequência vibracional e entender o que a gente vibra em relação a determinados assuntos ou determinadas pessoas ou determinadas coisas o quanto é ajuda no nosso processo de tomada de consciência. Você precisa entender e nem sempre é claro, nem sempre é claro você saber o que você sente em relação a determinado assunto ou a determinada coisa. Você já parou pra pensar que talvez você pense que você quer aquele emprego novo, maravilhoso mas que na verdade você vibra medo em relação a ele? Você já parou pra pensar que você às vezes quer que o seu relacionamento dê certo mas você vibra na raiva? Então, isso você vai conseguir detectar através dessa medição que eu vou te ensinar a fazer hoje. Você vai entender um pouquinho sobre uma experiência, um estudo do David Hawkins foi ele que trouxe esse conhecimento pra gente ele conseguiu através da cinesiologia traçar um estudo onde ele relaciona as frequências hertz com as emoções. Quem já estuda entende um pouquinho que tudo no mundo é energia. quanto mais a física se aprofunda, mais ela vai descobrindo que não existe matéria não existe nada sólido na verdade o que a gente entende como sólido é energia condensada e já que tudo é energia condensada tudo tem uma frequência, tudo tem uma onda uma frequência em hertz e os nossos sonhos também tem uma frequência em hertz os nossos pensamentos tem uma frequência em hertz e a gente influencia o nosso corpo com o que a gente sente o que a gente pensa e o que a gente está vibrando eu vou te ensinar a fazer essa medição eu espero que você passe a utilizar isso na sua vida como eu passei a utilizar e várias pessoas, pra quem eu já ensinei também passaram a utilizar e conseguiram grandes resultados em termos de autoconhecimento em termos de modificação daquilo que ele da frequência que você deseja sentir e nos próximos vídeos eu pretendo ensinar pra você como mudar a frequência vibracional isso também existem várias técnicas eu já aprendi vários métodos pra fazer essa mudança pra que você consiga começar a materializar na sua vida aquilo que você deseja mas hoje o primeiro passo é você conseguir medir vamos lá? e além desse presentão que eu vou te dar que é aprender a medir a frequência vibracional eu ainda vou te dar mais dois presentes um é a arte dessa escalinha aqui pra você imprimir na sua casa é só você me mandar um e-mail no contato que eu vou deixar aqui embaixo e aí eu vou te encaminhar essa escala e vou te encaminhar também um pequeno e-book explicando um pouquinho melhor sobre esse experimento do David Hawkins pra você conseguir ter propriedade pra entender o que você tá medindo aqui e conseguir utilizar isso de uma forma bem consciente na sua vida então, eu tô aqui com a minha escalinha vibracional olha vou mostrar pra vocês aqui do ladinho tem todas as frequências as frequências definidas por David Hawkins relacionadas com as emoções e aqui é onde a gente vai fazer a medição com a radiestesia e o pêndulo você vai precisar pra fazer essa medição você vai precisar de um pêndulo eu utilizo esse daqui de madeira mas também pode ser utilizado algum pêndulo assim de cristal ou esse tipo uma agulhinha mas se você me disser ah, mas eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho um pêndulo você pode improvisar um até que você consiga um desse tipo, né? um melhor você pode colocar tem duas formas você pode fazer com uma agulha né? uma agulha numa linha ou então com um anel preso a um cordãozinho você pendura, né? coloca um anel dentro do cordão e você vai conseguir ter esse movimento claro que não é o ideal dá pra fazer mas não é o ideal esse daqui tem uma facilidade maior mas você pode utilizar improvisando aí essa pra você conseguir medir e vamos lá você se posiciona aqui em cima não precisa fazer ah, o pêndulo tem que ficar paradinho pra gente poder conseguir medir não precisa, viu? se ele ficar paradinho na verdade ele não vai conseguir você pode deixar o seu braço livre porque não tenha medo de influenciar a resposta por exemplo aqui eu jogo pra cá ele vai mudar a direção pra onde ele precisa mudar né? então eu vou perguntar qual é a minha frequência vibracional nesse momento? olha, ele me indica aqui amor eu vou refazer a pergunta como eu tô dizendo pra vocês eu não preciso eu não preciso firmar ele quietinho pra poder ver se ele vai pra onde que ele vai movimentar olha, se você colocar assim o movimento dele vai ficar muito pequenininho ele vai se direcionar também, olha ele aqui já tá me dando a direção do amor mas você pode movimentar olha, qual que é a minha vibração nesse momento? eu joguei lá no medo ele vai voltando ele automaticamente você pode ficar você fica paradinho e ele vai fazendo o movimento olha ele já está vibrando lá mostrando o amor entenderam? e agora eu vou mostrar aqui a parte de baixo que é uma parte também que eu adoro ele faz um movimento super bonitinho o pendulo olha só pra vocês verem eu vou perguntar também qual é a minha vibração aqui só que agora eu tô eu tô pesquisando em frequência e não em padrão emocional né, vamos ver percebam o movimento do pendulo ele tá vocês percebem que ele tá jogando aqui pra direita como se ele estivesse me indicando vai pra lá vai pra lá vai pra lá vai pra lá e ele vai andando ele vai me indicando de repente automaticamente gente é como se ele encontrasse uma parede não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo ele encontra uma parede e à medida que eu puxo olha ele inclina pro outro lado pro lado esquerdo percebam ele tá vindo a minha mão tá paradinha ó ele encontra uma parede aqui eu continuo puxando olha conseguem perceber gente eu acho a radiestesia muito mágica muito fantástica eu sei que é muita gente olha e acha absurdo e acha que a gente tá manipulando mas eu posso te dizer com total certeza que essa ferramenta foi uma das ferramentas mais importantes no desenvolvimento das minhas da minha expansão de consciência é o que tem me ajudado muito tem feito com que eu enxergue muitas coisas e por isso eu trago ela como a minha principal ferramenta né de acompanhamento de acompanhamento dessas emoções então é isso eu acho que por aqui você vai conseguir medir a sua frequência né você improvisa um pêndulo ou se você puder você compra um pêndulo desse tipo ou um pêndulo da sua preferência pra você poder tá acompanhando sempre e se pergunte né é eu utilizo essa escala muito pra perguntas o que eu estou vibrando em relação a digamos assim eu vou pensar alguma coisa ruim o que eu estou vibrando em relação ao governo por exemplo olha eu vou jogar aqui qual é o meu sentimento em relação ao governo no dia de hoje percebam que deu neutralidade por quê? porque eu não me incomodo eu não me importo eu não me preocupo é claro que eu tenho as minhas posturas de sou a favor ou contra mas em geral eu procuro me eximir de entrar nesse assunto eu procuro não sentir nem raiva nem sentir e provavelmente não estou na aceitação né porque aqui não me mostra isso o que me mostra é uma neutralidade eu dei isso só como exemplo vamos pensar outra coisa o que eu tenho o que eu sinto em relação a pular de paraquedas aí eu me imagino eu me coloco na situação como eu me sinto pulando de paraquedas qual é o meu sentimento de pular de paraquedas medo ou seja nem tudo mesmo eu estando vibrando no amor se eu me coloco em determinadas situações eu vibro outro outro tipo de padrão né como eu me sinto em relação a tirar algumas fotos muito bem vestidas muito muito bonita vamos ver orgulho eu me sinto no orgulho como eu me sinto em relação a minha filha a gente vai hoje à tarde num parque de diversão o que eu sinto em relação a isso olha passa de alegria gente eu vibro paz eu vibro uma coisa muito boa ou seja comece a perguntar o que você vibra em relação a determinadas coisas em relação ao teu relacionamento o que é que você vibra você vibra raiva você vibra alegria você vibra na neutralidade eu percebo uma coisa muito interessante na minha loja eu tenho uma loja quando a minha a vibração da minha loja ela está na boa vontade ela está com as vendas altas ela está tendo um fluxo grande de clientes quando a minha a energia da minha loja baixa para a neutralidade os clientes somem o dinheiro não entra por quê? porque é uma energia do eu não estou nem aí entende? a gente precisa vibrar naquilo que a gente quer fazer a gente tem que vibrar acima da linha da boa vontade a gente tem que vibrar na alegria no amor são essas as frequências que fazem com que as coisas frutifiquem e cresçam na nossa vida então eu tenho certeza que essa escala vai ser super importante para vocês eu estou super aberta a responder dúvidas deixa aqui embaixo os comentários as perguntas a gente vai se falando agora eu vou voltar aqui para mim a gente vai se falando e eu espero que vocês tenham gostado muito e que tenha sido um presente que tenha valido muito para vocês tá? um grande beijo